Sábado na sede da FURP aqui em Pato Branco, o ato de posse da diretoria do Rotarate Clube de Pato Branco Sul marcou o início das atividades do grupo na cidade. Os jovens reunidos com lideranças do Rotary realizaram o ato depois de todo o processo de estruturação da entidade. Está sendo maravilhoso trabalhar com esses jovens, a gente está construindo um projeto muito legal, um projeto sustentável para desenvolver lideranças aqui em Pato Branco a partir de serviços humanitários. Não foi tudo processo de estruturação, de ideia e colocar em prática de fato esse grupo? Então, o companheiro do Rotary, Inésio Jardim da Silva, me chamou com a ideia de fundar um clube lá em julho. E aí a gente começou a se reunir, em outubro fizemos nossa primeira reunião, aí em agosto recebemos o certificado do Rotary International, que é a entidade que regula tudo isso, e agora estamos comemorando a nossa fundação. Em ações com foco em ajudar as pessoas, os jovens já traçam metas. Minha meta é mudar a vida das pessoas aqui na comunidade patobranquense, principalmente mudar a vida dos associados para eles liderarem os nossos projetos humanitários. Então, a minha grande meta para a gestão é fazer um projeto sustentável que passe da minha gestão, que é um ano, e continue para todos os presidentes que vão seguir no clube. O Rotaract é formado por jovens de 18 a 30 anos e quem tem o interesse em fazer parte da entidade é bem-vindo. A gente, na verdade, não tem um critério, a gente tem bastante universitário, pessoas que trabalham, se dedicam e todo mundo quiser ajudar, está mais do que convidado a participar. Ok. Então, a partir desse momento já está funcionando, vocês vão se reunir, de que maneira agora? Existe um grupo de reunião? Sim, nós reunimos todo domingo às 4 horas aqui na FURP, na Fundação da Entidade Rotária de Pato Branco.